Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar o papel de sonho de válsula. E hoje tá começando a nossa playlist de Páscoa. Então daqui até a Páscoa, uma vez por semana, a gente vai soltar uma receita especial para o seu almoço de Páscoa. E esse pavê de sonho de válsula, eu tenho certeza que vai fazer a sua Páscoa muito mais feliz. Então vamos aos ingredientes. Açúcar, leite condensado, manteiga, leite, ovos, sonho de válsula, chocolate em pó, creme de leite, água e rum. Eu vou começar fazendo o creme que vai por baixo, que é aquele creme amarelo que vai em todo o pavê. Nessa receita eu tô fazendo ela dupla, porque aqui essa receita vai embora rapidinho. Meu marido ama simplesmente esse pavê. É uma receita da avó dele, então ele come desde que é criança. Pra começar, eu vou separar as gemas das claras. E agora eu vou misturar aqui na panela as gemas, o leite, o leite condensado e a manteiga. E aí vou mexendo até dar uma engrossada. Meu creme já engrossou, tá pronto. Então agora eu vou desligar o fogo e vou despejar ele direto na minha travessa. Aí eu vou levar pro freezer pra dar uma endurecida. Enquanto isso a gente vai fazendo a segunda parte do pavê. Enquanto meu creme tá esfriando, eu vou fazer a calda de chocolate. Então eu vou colocar aqui na panela água, chocolate em pó, rum e duas colheres de sopa de açúcar. Daquele açúcar todo eu vou usar duas colheres de sopa. E aí eu vou deixar até ferver. Ferveu, eu desligo. Esse pavê fica delicioso porque esse creme aqui, ele é amargo, meio amargo. Então na hora que mistura com os outros fica fantástico. Tá aqui, quase pronto. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vou pegar 12 bombons, vou triturar e colocar em cima do meu creme amarelo. E agora é só espalhando aqui. E na verdade, no lugar do biscoito de champanhe, que vai em todos os pavês, aqui no lugar da bolacha vai o sonho de valsa. E agora eu vou levar essa maravilha aqui pro freezer por mais uns 10, 15 minutinhos pra gelar, pra gente colocar outro creme. Enquanto minha calda tá gelando no freezer, eu vou fazer o creme que vai em cima. Então eu vou bater as claras em neve, vou adicionar o açúcar e o creme de leite e vou fazer um cremão bem gostoso. Agora eu vou adicionar o açúcar. A clara em neve já tá pronta. E agora eu vou colocar minhas claras em neve aqui dentro do meu creme de leite que eu já bati e vou dar uma misturada. E aí eu vou colocar esse creme em cima do pavê. Então agora eu vou misturar com cuidado pra não perder o ar das claras. E agora já era. É só levar pro freezer ou pra geladeira se você preferir, até ficar bem consistente, bem durinho, bem gostoso. Eu vou levar pro freezer porque eu gosto dele quase como sorvete. Então vamos lá. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll pra gente ver sua foto, curtir e comentar. Tá incrível. Tá muito, muito gostoso. Esse creme amargo no meio fecha tudo, fica perfeito porque equilibra o doce. Então tá incrível. Experimenta que eu tenho certeza que você vai adorar. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Vou dar uma misturada só com a... Transcrição e Legendas por Quintena Coisas Legenda por Sônia Ruberti